Começa agora mais um resumo da semana da TV Sindifisco RS. No dia 20 foi realizado o primeiro Café com Candidatos 2018, iniciativa do Sindifisco RS e da AFSVEC, que tem a finalidade de aproximar os candidatos a governador do estado à categoria dos auditores fiscais da Receita Estadual. O evento foi realizado no Hotel Embaixador, em Porto Alegre, e contou com a participação das diretorias das entidades e cerca de 70 afiliados que puderam ouvir as propostas de Eduardo Leite e encaminhar as perguntas para o candidato. Por que a população decide continuar com o governo? Na minha visão é porque o governo lhe entrega, não é a solução de todos os problemas. Ninguém mais se ilude de que é possível a um governo, em quatro anos, resolver todos os problemas. O que um governo precisa fazer, e a sua grande responsabilidade, é injetar otimismo. O grande legado de um governo é confiança no futuro, é fazer as pessoas olharem para o futuro com confiança. E como é que você entrega essa confiança para as pessoas, podendo, se não resolve todos os problemas, apresentar as soluções dos problemas prioritários, aqueles mais importantes, que vão determinar o ganho dessa confiança. Fique atento à agenda do boletim semanal Sindifisco RS e aos comunicados avulsos enviados pela entidade e participe dos próximos eventos. O diretor Jorge Ritter participou no dia 20 do ciclo de debates com os candidatos ao governo do Estado, promovido pela Associação dos Oficiais da Brigada Militar. O convidado da vez foi Matheus Bandeira, do Novo, que respondeu às perguntas sobre as principais questões enfrentadas pelo Estado na atualidade. No dia 22, a diretoria participou da reunião almoço Tá Na Mesa, realizada pela Federação. O evento apresentou um debate entre os candidatos ao governo do Estado, Jairo Jorge, José Ivo Sartori, Miguel Rosseto, Eduardo Leite e Matheus Bandeira. Antes do debate, que teve um ponto de confronto entre os candidatos Eduardo Leite e Matheus Bandeira, o presidente do Sindifisco RS, Celso Maliani, acompanhado dos diretores Jorge Ritter, Vicente Busatti, Diego De Grazia e Paulo Mahler, conversou com os cinco candidatos individualmente. O presidente do Sindifisco RS, Celso Maliani, acompanhado de dirigentes da AFSVEC e do Sindicirgs, esteve reunido no dia 20 com o secretário Luiz Antônio Bins. A reunião foi realizada no gabinete do secretário e contou com a presença de membros da equipe diretiva da Secretaria da Fazenda. O grupo tratou de assuntos de interesse da categoria e do Estado. As diretorias do Sindifisco RS e da AFSVEC estiveram reunidas no dia 22 na sede da associação para dar andamento aos temas de interesse dos filiados e associados às entidades. Foi criada uma comissão formada por membros das duas entidades para ajustar detalhes da parceria mantida entre o sindicato e a associação. Outros temas coletivos também foram debatidos. No dia 16, o presidente e o vice-presidente do Sindifisco RS, Celso Maliani e Altemir Feltrin, respectivamente, acompanhados do vice-presidente da AFSVEC, Gonar Fernandes, e do filiado Ayrto Ferronato, estiveram reunidos em Santa Maria com os auditores fiscais da 8ª Delegacia da Receita Estadual. O diretor Paulo Kronbauer participou do congresso Pacto pelo Brasil, realizado em Curitiba. Segundo os organizadores, o evento é um desdobramento dos Encontros Nacionais dos Observatórios Sociais do Brasil, realizados desde 2012. O evento também teve a participação de outros filiados do Sindifisco RS. E estas foram as principais notícias dos últimos dias. Continue acompanhando o trabalho do Sindifisco RS pelo site e também redes sociais do sindicato.